Já comprou alguma coisa, algum produto, algum serviço e não conseguiu resolver, nem fazendo reclamação no Reclame Aqui? Eu vou te mostrar um outro site muito bom que ajuda você a resolver esse problema, ó, no estalar de dedos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calho aqui do Café Digital. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe sua curtida, beleza? E aí pessoal, você já teve algum produto ou serviço, alguma reclamação desse produto ou serviço que não adiantou você fazer, falar com a empresa, falar no Reclame Aqui e não conseguiu resolver? Tem empresas que eu não vou dizer o nome, que simplesmente ignoram qualquer reclamação que você tem ali no Reclame Aqui. Não vou dizer o nome, tá? Não vou dizer mesmo, nem que me paguem, eu vou dizer o nome dessa empresa, que ela não responde em nada no Reclame Aqui. Certo, tá bom. Então, se essa empresa ou qualquer outra não responde ou ignora suas reclamações ou faz corpo mole, eu vou mostrar para vocês um site do governo, do próprio Procon, o consumidor.gov.com.br. É mais ou menos isso, eu vou deixar aqui o site para vocês. Quando você entra no site do Procon, ele te direciona para esse site de reclamação, é como se fosse um Procon Online. Lá você faz seu cadastro, bem simples, coloca o CPF, coloca a senha, entra lá, tudo bem simples. Você consegue fazer o mesmo tipo de reclamação que você faz o Reclame Aqui, só que você, pelo fato do seu Procon, as empresas têm a maior preocupação em responder essas dúvidas. E mesmo que você não encontre a empresa que você queira fazer uma reclamação lá, você pode acrescentar no banco de dados do próprio site. Aconteceu isso comigo, eu tive um problema com uma seguradora de veículo, e eu consegui simplesmente coloquei os dados dela, pesquisei no Google mesmo, coloquei lá, pronto, passam uns 2, 3 dias, eu recebi o retorno do site falando que foi inserido no banco de dados. Aí a partir daí eu fiz toda a reclamação. Aí você tem que, se você fez algum tipo de reclamação, você tem que ter os protocolos, as ligações, a forma que você tentou resolver e não conseguiu. Já tive problema com várias empresas de telefonia também, que eu só consegui resolver por esse site. Não adiantou mandar no Reclame Aqui, não adiantou fazer nada, tentei ligar, explicar, não adiantou. Fui lá, fiz o relatório todinho, coloquei no site, coloquei informações, tirei print, tudo, coloquei nesse site. Passou nem 2 dias, a empresa estava atrás de mim para resolver esse problema o mais rápido possível, mesmo que eu já tinha colocado no Reclame Aqui. Então, não deixe de colocar no Reclame Aqui, Reclame Aqui também é um site muito bom. Só que esse outro site do Procon, ele ajuda muito mais pelo fato da empresa provavelmente ser penalizada se ela não responder ou não tentar resolver, tá? Se alguém tem mais alguma informação desse site ou de algum outro site também, além do Reclame Aqui e desse do consumidor, deixe aqui nos comentários, coloque suas informações. Muitas pessoas ainda precisam dessas informações para poder fazer suas reclamações, né? Que as empresas realmente algumas deixam a desejar no atendimento, né? Então, essas informações são bem relevantes para todos nós aqui do canal e de outras pessoas que possam ver, vir a ver esse vídeo aqui também. Muito obrigado até aqui, pessoal. Valeu, até mais e tchau!